Oi galera, bom dia, estamos aqui em Serrinha Um dos melhores parques de vaqueira do Brasil Parque Maria do Carmo E estamos reconhecidos aqui na pista É... Falar pra vocês que É uma estrutura jamais vista Nem lá no Parque das Palmeiras, nem lá no Parque BM Então é uma estrutura Igual vai ser aqui Uma boiada toda selecionada Peso por peso, porque eu ajudei até A selecionar ontem Nosso amigo Lucas Serra, Vardinho Serra Toda a família Serra Que prepararam uma boiada diferenciada A Vinícius, Eitor Todo mundo aqui que preparou Danilo, Vitor Lugo Prepararam essa estrutura aqui diferenciada E quem Não veio, que não se programou pra vir Que venha dar tempo ainda E só começa amanhã De 5 horas da tarde, porque vale a pena E quem não puder vir Pode assistir, porque vai valer a pena E lembrar pra vocês Que vai ter boi preto com 800 quilos Vai ter boi preto com 800 quilos Meu amigo, 800 quilos E falar pra vocês outra coisa também Lança da sorte Vou até deixar meu link aqui depois pra vocês Vai lançar as melhores cotações Melhor mesmo até que a BetSport Pode confiar nela na Lança da Sorte É uma banca em parceria com a BetSport também Da mesma família E vai ter super ódio aí que vocês Não vão nem acreditar Deixem pra jogar Pra vocês verem o que vai ser uma super ódio Amanhã eu vou lançar uma super ódio Quem botar dois boi Ou quem botar três boi Pagando uma coisa absurda Meu amigo Vai ser pra galera fazer o papel mesmo Então se preparem para Vou deixar até o link aqui Vocês façam seu cadastro O Lança da Sorte Porque vai ser as melhores cotações